Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a receita não é uma receita na verdade, né? Eu nunca fiz na verdade a primeira vez que eu tô fazendo. Aqui perto de casa tem um terreno onde as pessoas plantam bananeiras. E aí eu e o vizinho a gente colheu um cacho de banana. Vou colocar a foto do cacho aqui. Olha só, banana verde aqui. E aí eu peguei 12 bananinhas, é pequenininha, tá vendo? Tamanho de um palmo, verde, enquanto elas estão bem verdes. E vou fazer uma biomassa de banana verde. Pra ver como que fica. Tem muitos benefícios e eu aproveitar, né? Que eu tenho esse monte de banana aqui. Ó, mais banana, tá vendo? Essas aqui já estão ficando meio amareladas, sim. Mas olha a quantidade de banana. Isso porque meu irmão levou uma caixa, eu dei pra vizinha e o vizinho que mostrou pra gente, pra gente pegar, ele ainda ficou. Eu acho que deve ter dado umas 120 bananas, mais ou menos. É muita banana. Cada caixa tinha 20, 18, 17 bananas. Muita banana mesmo. Ó. E sem agrotóxico, direto do pé. Bom, aqui tá a minha água. Eu vou colocar... Eles falam pra colocar já na água morna. Aí eu vou colocar, que é pra cobrir, com casca e tudo. Ó. Aí... Bom, cobriu, tá morna já a água. E vou deixar por 8 minutos, depois que pega a pressão. É o que tá na... Que eu peguei na internet, né? Aí depois de 8 minutos eu retiro pra gente ver como que é. Como que ficou. Até já. Bom, 10 minutos cozinhando. Deixei. E agora... Deixei tirar a pressão natural. Não forcei. E agora eu vou jogar a água fora. Vou descascar as bananas. E vou bater. Bom, aqui está. Tá soltando fumaça ainda, ó. Porque tem que descascar quente e bater. Eu vou dividir e vou bater. Vocês já comeram banana frita assim? Não. Banana verde, desse jeito. Olha só. O resultado é uma massa pegajosa, ó. Coloquei um pouco de água pra bater. Não ia ficar muito pesado pro... Pro liquidificador. Nossa, o Loki tá meando tanto. E ele meia desesperadamente. Bom, eu vou deixar esfriar um pouquinho. E depois eu vou colocar em... Naquelas vaselinhas de cubo de gelo. Pra fazer os cubinhos pra tomar todo dia. Até já. Oi, gente. Lembra que eu falei que eu ia colocar... Biomassa de banana no freezer? Em potinhos? Não deu tempo. Eu deixei nesse pote mesmo, na geladeira. Olha como ficou. Bem duro, tá vendo, ó. Dá pra cortar os pedaços. Olha só. Deu pra desenformar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou partir ela em... Pedaços. Ixi, ficou duro. Parece uma barra de sapão, gente. Pera aí. Olha só. Cortei pedacinhos. Todo cortado. Mas como ele fica mole... Vou levar ele no freezer e depois eu vou embalar ele em saquinhos. Vamos ver como vai ficar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Lembra da biomassa de banana? Que eu parti ela e coloquei pra congelar. E depois... Eu tirei e deixei em cubinhos, tá vendo? Eu parti em pequenos cubos, assim, ó. Ela fica meio elástica, assim, ó. Pequenos cubos e vou colocar pra congelar de volta num saquinho. Aí, o que vai acontecer? Quando for usar, eu só pego um cubinho desse. Faço uso ou mais, se for necessário. Ela tem ótimas fontes de fibras. Eu vou deixar na descrição do vídeo os benefícios e vou fazer um shot agora, que é um... Como que eu vou dizer? É como se fosse uma vitamina. Eu tenho uma goiabada ali, uma goiaba congelada. Eu vou fazer com leite, biomassa e uns outros grãos que eu tenho aqui de aborto. Olha só, gente. Eu coloquei num saquinho, tipo esse, em pedaços. E aí, quando eu for usar, eu só abro o saquinho e pego o... A quantidade que eu quiser. Pode também colocar em pote. Fica a sua escolha. Uma opção de como você pode usar. Você pode usar no suco, na comida, ou até mesmo pra fazer receitas sagradas. Aqui tem um pouquinho da biomassa de banana. Aqui eu tenho semente de linhaça. Ela tá triturada já, que é uma fariazinha que eles chamam. Aqui eu tenho maca peruana. Aqui eu tenho goiaba congelada. E aqui um pouquinho de leite. E eu vou levar tudo no liquidificador e vou bater. E vai ficar tipo um sorvete. Não muito parecido com sorvete, mas... É... Esqueci o nome de como que chama, sabe? Até o final eu lembro, gente. Pera aí. Eu achei que ia ficar parecendo um smoothie. Que é o que chamo. Mas ficou assim, tipo um creminho. Ó. E mais você pode comer com batido no suco, no mingau, na comida. Sei lá, junto com feijão. Enfim. Pode fazer várias utilidades. E tem uma bomba de benefícios. Tudo saudável aqui. É isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.